Olá pessoal, mais uma receita da Licozinha e hoje eu vou fazer um caldo de mandioquinha com frango desfiado. Eu vou passar para vocês o ingrediente dessa receita. Vamos estar utilizando aqui, eu coloquei um quilo de mandioquinha para cozinhar com um pedacinho da gordurinha do bacon, tá? Aí eu coloquei para cozinhar junto com a água, a mandioca e uma pitadinha de sal. Aqui eu cozinhei o frango só com dois tabletinhos de caldo de galinha. Aqui para essa receita a gente vai usar, aqui tem três dentes de alho picado, meia cebola roxa picada, aqui tem alho poró a gosto, aqui eu tenho coentro a gosto, uma pitadinha de pimenta do reino, alçafrão também a gosto e uma colherzinha de chá de sal. Também vou estar utilizando mais um tabletinho de caldo de galinha e o azeite. Vamos começar a nossa receita? Na panela a gente coloca um fio de azeite, um fiozinho de azeite generoso, tá? Coloca agora o alho e deixa subir para estar fritando. Coloquei o alho para fritar com azeite sem estar quente, porque senão o azeite queima o alho e aí não fica legal. Então eu coloco sempre para subir junto o calor do azeite junto com o alho. E eu já vou entrar com a cebola roxa. Agora a gente vai colocar o corinho do bacon, ele ajuda a dar um sabor muito gostoso desse caldo. E deixa ele fritar junto. Depois, quando eu estiver finalizando o caldo, aí eu retiro o corinho, tá? É só para dar sabor mesmo. A gente entra com o alho poró e deixa tudo junto. Para dar uma fritadinha. Esse daqui vai ficar muito bom. Agora você coloca o caldo de galinha. Se você estiver gostando do meu vídeo, não se inscreve. Se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário. Isso me ajuda muito no meu canal. A gente entra com o frango desfiado. E vamos refogar esse frango. Agora você coloca o alçafrão. Vou colocar também a pimenta do reino. E agora eu já coloquei, para bater no liquidificador, a nossa mandioquinha. Então eu vou jogar aqui o caldo aqui. E depois eu vou experimentar, antes de entrar com sal. Como eu coloquei o corinho do bacon e coloquei sal e dois tabletinhos de caldo de galinha para cozinhar o frango. Então, antes de eu entrar com sal, eu vou colocar aqui primeiro, tá? Agora você despeja a nossa mandioquinha. E a água que você cozinhou, a mandioquinha, você utiliza para colocar aqui. Agora você mistura tudo. Experimentei, está precisando de sal. Então eu vou colocar o sal agora. Eu estou colocando uma colherzinha de chá de sal. Aí eu vou experimentando, para ver se precisa mais, para não salgar. E eu já vou entrar com um pouquinho só agora de coentro. Só um pouquinho para começar a dar um sabor para o nosso caldo. Ele fica uma delícia. Agora aqui já está finalizado o nosso caldo. E a gente vai experimentar essa delícia. Eu coloquei um peito de frango grande, tá? Acho que ele tinha quase umas 800 gramas. Olha que delícia que ficou o nosso caldo. Vamos experimentar. Agora eu finalizei e já vou experimentar essa delícia. Olha como fica gostoso esse caldo. As crianças também gostam, porque é de mandioquinha. Vocês façam, que fica maravilhoso. E vocês não vão se arrepender. Essa foi mais uma receita da Licozinha. Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de inscrever no meu canal. Ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.